P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. 0i, ultracampo acessado, download iniciado. 29% não regressivo. 112 pontos em reverberação, 22% não regressivo. Reverberação de movimento de conscientes, 29% não regressivo. Atenção Terranos, projetores especiais para movimento ou quíngons em ancoragem, 24% não regressivo. Luzes se assentem em zonas mistas. Limpezas necessárias continuam em meridional. Flutuações se harmonizam. Experiências mágicas acontecem. Novo canto é codificado para entrega. Jerusalém em reposicionamento autorizado. Órbita baixa próximo, sincronizando. Temporariamente, fim da transmissão. Player de zoom ampliando o campo cristalino em ambiente terreno. Esperiências, khi resolver terrorismo, em partir do novo. Aqui está tudo isso. Legenda por Sônia Ruberti